A notícia não para pra você aqui na tela do nosso programa e olha só gente, uma tragédia nesse último final de semana na nossa cidade de Santo Antônio da Platina. Um rapaz acabou perdendo a vida após colidir a sua motocicleta contra um Porsche ali no Bela Manhã, inclusive lá na vila onde eu moro. Equipes ali do Corpo de Bombeiros se mobilizaram ali pra fazer o atendimento, mas infelizmente ele acabou não resistindo. Quem vai trazer pra gente os detalhes dessa notícia é o nosso repórter Carlos Henrique. É, Tanilo, é a informação que a gente traz pra você aqui na tela do NPTV Notícias. Este acidente trágico que acabou tirando a vida deste rapaz aqui no bairro Jardim Bela Manhã no último domingo. E não se sabe o motivo, ele veio pela rua, acabou colidindo com o Porsche, não se sabe se ele perdeu o controle da moto ou se teve um mau súbito. As informações ainda estão sendo apuradas, a polícia ainda abriu um inquérito para investigação também. Mas a informação que a gente tem é que este trágico acidente acabou tirando a vida deste rapaz aqui na Avenida Galeano Antônio da Silva, né? No bairro Jardim Bela Manhã, próximo à Vila Sete também, tá bom? Olha só, isso aconteceu na manhã do último domingo, segundo o boletim de ocorrência. E por volta das oito horas da manhã, o corpo de bombeiros foi acionado, mas constatou o óbito do motociclista no local do acidente. Equipes da Polícia Militar e Polícia Civil atenderam a ocorrência. O corpo da vítima foi recolhido ao Instituto Médico Legal de Jacarezinho, né? Esse motociclista que tem o nome de Júlio César Santos, né? Foi identificado como Júlio César Santos. Ele morreu na manhã do último domingo aqui em Santo Antônio da Platina após colidir contra este Porsche aqui no bairro Jardim Bela Manhã. Esta informação que a gente traz para você na tela do NPTV Notícias, triste notícia, né? E a Polícia Civil abriu um inquérito para as investigações para saber qual foi o motivo deste acidente. Mas as informações completas você acompanha sempre aqui na tela do NPTV Notícias. Eu, o repórter Carlos Henrique, sempre no Ponto, trazendo as principais informações para você, Tanilo.